O Mar Vermelho Vambora, 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 vambora Alô, imperadores do samba Tá todo mundo aí Ah, moleque E que a multivira não se ilumine Pro caminho da vitória É o mar que chegou Na avenida Sou resistência e não me encanto Meu nome é Frida Regulando a bandeira Mexicando a brasileira Amor de imperador Arriba, é o mar que chegou Na avenida Sou resistência e não me encanto Meu nome é Frida Regulando a bandeira Mexicando a brasileira Amor de imperador Arriba, é o mar que chegou Eu sou da escola que o povo levanta E se agganta com a alma guerreira Filha da revolução Da marca no chão Vermelha Onde os dois mundos se abraçam A dor e bravura Que se entrelaçam Olha a fé E a fé da mãe negra vai abençoar O meu caminhar No espelho No espelho Eu murei A chaga da vida Eterizada em belas coloridas Arrubra Arrubra a bandeira na minha mão É a luta com progressão A paixão que arde O amor que invade Meu coração A chaga da bandeira na minha mão É a luta contra a opressão A paixão que arde O amor que invade Meu coração Em cada traço Em cada traço Retratei a minha história Do preto e branco Ao mais pelo matiz Tornado em cores Uma linda trajetória Amada as cores Eu me fiz Andei Nas galerias da vacinação Mas a linda joei Ao povo a criação Tantos movimentos inspirei Pela liberdade de expressão E hoje eu estou aqui Sob a luz E só comigo Sem nada A minha terra é a de viva Pra sonhar Deixando a sinfônica Te apaixonar Alô, sinfônica E atrartei nosso É o mar que chegou É a avenida Sou resistente Não ligado Pelo netrisa Emulando a bandeira Mexicana, brasileira Alô, imperador Alô, imperador Arriba É o mar que chegou E chegou Na avenida Sou resistente Não ligado Meu nome é Grita Emulando a bandeira Mexicana, brasileira Alô, imperador Alô, imperador Arriba Eu sou Eu sou da escola Que o povo levanta Que suí E se agiganta Com a alma guerreira Alô, meu presidente Rodrigo Costa Filha da revolução Da marca no chão Alô, coquinhos Vermelha Um grande abraço Meu amigo E dois mundos Que abraçam A dor e bravura Que se entrelaçam E a fé da mãe negra Vai abençoar Alô, sinfônica O meu carnaval O meu carnaval Mestre Júnior A paixão A paixão que arde O amor que invade Meu coração Em cada traço Em cada traço Retratei a minha história Do preto e branco Alô, filha Alô, filha Alô, marido Alô, filha O meu carnaval O marido Alô, filha 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 Sou resistente não no carro Meu nome é vida Demulando uma bandeira Mexicana brasileira Nossa senhora A Cante pela dor Arriba Oh moleque